Ele é um doce para andar. Tal como são muitas as crianças que querem andar, mas as condições sociais pouco favorecem. Eu também tenho dificuldade de levar de casa para a escola. Eu vou levar mais outra vez porque não tenho ninguém para me ajudar ou para levar a escola. Ela estuda na quinta classe na escola primária São Damos. A dificuldade dos primeiros dias era de levar para a escola, para casa, para a escola. Mas agora com andarinho se ajuda ela sozinha a ir à escola e voltar. A dificuldade que ela encara na escola é porque é com a professora. Lá na escola, mas a professora não quer na turma. Já lhe bateu, até lhe falou na cara que essa criança se subvenciou, não ia receber o dinheiro de prova, porque essa criança não sabe nada. A atitude desta professora não é digna de um educador, tal como destaca Neide Parruque, esposa do governador da província de Maputo. Os professores, todo mundo está ciente, não há diferença. A própria Constituição já diz isso, todos temos os mesmos direitos. Então, não é o professor ser um educador que deve excluir uma criança, que esta criança é deficiente. O professor deve trabalhar para aquela criança, para que ela seja como as outras crianças. E a solução para este problema passa por um trabalho conjunto envolvendo o setor da educação. Eu acredito, com o depoimento que a mãe deu, vamos fazer um trabalho a nível do gabinete, vamos tentar entrar em contato com a educação, que é para lhes fazer saber que estas coisas acontecem nas escolas, porque também podem não ter conhecimento do que está acontecendo.